O teu sorriso é lindo, linda, morena Você sabe o jeito de me encantar O teu sorriso é lindo, linda, morena Você sabe o jeito de me encantar Quando te conheci, você quase nada falou Com olhar profundo nem falava de amor Agora está aparecendo chuva de verão Meu coração bateu forte e eu estou em tuas mãos Agora um belo sorriso vem a nascer É como o pôr de sol que se surge ao amanhecer O teu sorriso é lindo, linda, morena Você sabe o jeito de me encantar O teu sorriso é lindo, linda, morena Você sabe o jeito de me encantar Quando te conheci, você quase nada falou Com olhar profundo nem falava de amor Agora está aparecendo chuva de verão Meu coração bateu forte e eu estou em tuas mãos Agora um belo sorriso vem a nascer É como o pôr do sol que se surge ao amanhecer Os seus olhos brilham como as estrelas do céu Brilham os seus olhos brilham como as estrelas do céu E eu casa-se, quase-se comigo De Grinaltha e... Meu sorriso é lindo, lindo da morena Você sabe o jeito de me encantar Meu sorriso é lindo, lindo da morena Você sabe o jeito de me encantar Você sabe o jeito de me encantar Você sabe o jeito de me encantar Canta, linda morena